Sinceramente, eu não acredito que alguém vá depor contra você. Deus, é tão humilhante. Tem que passar por isso tudo. Humilhante demais ter a vida da gente julgada, devassada pelos outros, meu Deus. Humilhante e injusta, porque fui eu, fui eu que passei as noites em claro, eu que troquei as fraldas, eu é que ensinei a andar, eu que consolei, que ajudei, que... que motivei, que levou ao pediatra, ao dentista. Porra, fui eu! Se alguma coisa acontecer de errado, gente, eu não sei se eu vou suportar perder as crianças. Paula, você está sendo muito pessimista. Não, eu estou sendo realista. Porque o Gonzalez tem muito dinheiro, e eu sei do que ele é capaz. Eu só vou deixar, porque é por você, viu? Hoje eu não vou poder ficar, estou com um pepino para resolver lá no trabalho. Pode ficar tranquilo, Sr. Roberto. A Maria Clara já está super acostumada com água. Ela adora a minha aula. Ela vai ficar bem. Que bom, é... É porque eu não estou nem mais trabalhando na paz da manhã, mas é que pintou um problema sério lá, eu vou ter que ir. Mas, hein, Luiza, você pode dar uma força também, né? Ah, com certeza, né, Roberto? Eu queria que essa fofura ficasse comigo o dia inteiro aqui na Malhação. Olha, 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 aqui nessa sacola, qualquer problema, se ela chorar, fica manhózinha, tem mamadeira aí, chupeta, viu? Ah, tem um ursinho também que ela adora, que aí ela se envolve com um ursinho. Já sei, já sei, já sei. Tudo o que ela precisar daqui dentro. Isso aí, isso aí. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Pode estar tranquilo. Tá bom, tá bom. Obrigado. Deixa comigo. Tá bom, pai, eu falo. Fura a bochecha, fura. Fura a bochecha, papai. Fura, fura. Fura, fura. Tchau, viu? Tchau, viu? Tchau, tchau. Tchau. Oi, Paula, tudo bem? Como vai, Roberto? Tudo bem? Olha, eu queria te dar os parabéns, viu? Em nenhum outro lugar, a gente encontra pessoas tão prestativas como aqui na Malhação. Eu tô com problema no serviço, eu tenho que dar um pulo lá. Até logo. Tchau. Ô, Israel, você segura a Maria Clara, por favor? E, Luísa, você chama o seu irmão porque nós precisamos ter uma conversa. Nós três. Eu tenho um assunto muito sério pra falar com vocês. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ai, mãe, desembucha logo. Que saco, você tá meia hora falando que vai falar uma coisa muito importante e até agora nada, né? É, mãe, o que tá acontecendo? Mãe, tem alguma coisa grave? Ai, sua burra, tá na cara que o problema da minha mãe se chama Roberto. Ô, Fábio! Não, Fábio, meu problema se chama Gonzales. Papai? Aposto que é a maldita promissória. Não, Luísa. Ainda não é a maldita promissória. Não? Dessa vez é mais sério. Ele entrou na justiça pedindo a guarda dos filhos. Mas o que é isso? Ele quer tirar vocês de mim. Ainda não é a maldita promissória.